E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lordas Mobile e nós vamos hoje tentar o desafio de número 8, o desafio de Pegasus. Então vamos lá agora para a Gameplay. Aqui o desafio de número 8, e aqui o nosso C de Pegasus com armadura de Fagitário. É, vamos fazer aqui o boss. A combinação que eu vou usar é sempre, sempre tem que ter a Cremadona, aí você pode colocar, eu acho que eu vou colocar a Fira, né, e colocar a Cavaleiro Rosa. Você pode trocar a Fira pela Perseguidora, cadê? Perseguidora, cadê? Perseguidora, esse aqui. Ou você pode trocar a Cavaleiro Rosa pela Criança da Luz, né? Então é sempre uma cura, um tanque para ficar recebendo dano e que também dá Stunt, então tanto, essa aqui também dá Stunt, né, deixa atordoado. Criança da Luz, o Espeça também deixa atordoado. E um que atira de longe, que a Fira também é bom e a Atiradora. Então vamos tentar esta Combination. Eu vou deixar aqui o vovador automático. Caralho! Ah não! Bom, está indo de boas. Caraca, meu. Essa é baleia ou é tubarão? Acho que é baleia. Ah, não acredito, velho. Você já morreu? Como assim? Vou ter que fazer o modo manual, velho. Porque eu quero passar de primeira. Caraca, bebê, caraca! 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 Só acumulando especial. Acho que eu vou gastar a prima dona Isso Vamos ver, vamos ver Especial aqui Eu vou solter o especial aqui da Oh caracus Vai esperar Akuru Prima dona, prima dona Isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos baleia Ae Tira, tira, tira Deixa atordoados, vai Vamos prima dona, vamos prima dona Deixa pela todos eles aqui Opa Vamos usar prima dona Meu, o bicho não morre, velho Acho que tem que matar esse cara que está dando healing Só pode ser Ai caraco E o fogo é que está Ah não Ah não, morreu, velho Caraca Ah, espera um pouco Não deu certo Não deu certo Então deixa eu trocar o combination Eu vou colocar Vou tirar a fira Vou colocar Esse aqui E esse eu vou tirar E vou colocar o criança da luz Vamos ver, né Ai vai no modo manual, que se dane Eu quero ter a certeza que dê certo de primeira Oh, quase que eu morro Ai Ai O que é que tem que erra? O que é que tem que erra? Ai O que é que tem que se deu Vou pegar esses três aqui, vou usar a primadona para, assim que quando eu estiver no próximo round eu acho que já vai com o especial cheiro, aí ele fica atordoado, aí beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí perseguidor eu vou pegar, ah não, não dá, Ah, eu tenho que matar esse cavalo marinho, deixa eu pegar, vamos criança da luz, pega esse cara aqui, Foca naquele maldito, porque acho que ele que está dando healing, ah não velho, pega esse maldito, ah não velho, vamos perseguidora, ah não, ressuscita, 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 Aê, primadona, vamos perseguidora, ah não, aê, ah não, caraco, não, 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 ferrou, 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 não, não velho, Ah não, mata não, mata não, mata não, vamos primadona, vamos primadona, isso, aê, velho, por um tris, velho, e conseguimos aqui as pernas da armadura de Sagitário, É, aí sim, vamos ver aqui a armadura de Pegato, vamos ver, vamos ver, ó, isso aqui ele me dá, ah não, espera um pouco, espera um pouco, Ah vai aqui mesmo, essa perna ele dá 9% de velocidade de caça, 1% de dano, mais energia, produção de ouro e de madeira, né, Então tem esse aqui, Monster Hunt Travel Speed, isso é pra quem é aquele que não comprou aquele pack de caça ao monstro, Então esse aqui é um quebra galho pra matar monstro, né, então, tanto esse quanto a, cadê, a tiara também, não, não a tiara, acho que é a armadura que eu comprei também, né, Então, deixa eu ver aqui, o Cent Shop, eu tô com 182 pontos, acho que eu vou comprar mais uma, mais um item aqui, né, eu vou comprar, ah não comprei? Ah não, eu tô juntando pra depois eu ver se eu compro o castelo, eu tinha comprado mais na minha conta secundária, né, Então eu tô juntando aqui, né, e eu vejo em qual eu compro depois, tá, então espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal, valeu!